Então, fui no casamento do Sarro. Eu vou falar pra você, cara. Foi muito legal o casamento, mas a quantidade de droga que tinha lá... É mesmo? Muita droga, cara. Tava muito, muito apostidata. Droga. Eu acho... Ficou estranho com a família, né? Foi. É estranho. Porque a família é usuária. É mesmo? Ah, tinha uma sessão... Assim, o casamento foi legal. E aí tinha uns amigos dele... Tinha uma área. Cheirando, craque. Galera toda... Cheirando, craque. Ainda se é a Globo. Falei, que isso, Sarro. Cuidado e tal. Foi uma coisa bem pesada, assim. Aí o Sarro revela, no meio do casamento, que ele, na verdade, é namorado de um cara da Globo. What?